Música Fala Zurkinian, Zurkinian, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkinian Play E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo de Monster VS ou Pokémon VS Como você quiser chamar aí, galera No vídeo de hoje eu vou fazer a evolução aí, cara A evolução de quem? Do meu Onix para Styrix, tá galera? Que eu pretendo muito seriamente usar esse Pokémon, cara Mas primeiro eu preciso mexer nele, né cara? Esses Pokémon aqui são foda, eu nem falo nada não Tá doído, tá doído aqui, velho Vou só fazer o meu Adventure aqui Deixa eu receber aqui, ó Aqui eu não peguei nada Ok, aqui o bom que eu vou pegar é Sunstone E já dá pra fazer uma Eu acho que é que tá faltando na verdade, né? Pra mim Deixa eu receber aqui também Ok, velho Deixa eu dar um reset aqui já E já fazer outras já, tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, cara Veio ruim, hein, velho Deixa eu ver o que precisa nesse É, nesse aqui não tá bom não Vou dar outro reset Cara, não veio bom também não Vou dar outro reset, mano Aí agora vem Mega Stone Consigo fazer aqui Normal Aqui vem Sunstone de novo Beleza, já consigo fazer normal também Ok, galera Aqui eu já consigo Boa Essa daqui tá de boa Só pra gente Não ficar sem fazer aí Ok, velho Pronto Agora vamos lá, cara Deixa eu ver aqui É, no Um Pokémon ganhou um novo movimento Tá, tá no Não, eu tinha ganhado esse PID ali Mas eu acho que foi o Gengar Não, não foi o Gengar Não sei quem ganhou um novo movimento não Tá É, agora vamos lá, cara Primeiro Vamos lá Eu acho que dá pra fazer agora O O O Steelix, velho Tem um 9 Com mais um ali que eu consegui Tô com 17 Aqui, ó Ah, foi, velho Aqui já dá, já, ó Já dá pra fazer o O Steelix Antes de eu fazer Quero pedir você Pra deixar o seu like, tá Se inscrever no canal Que é muito importante Você deixar like aí Que, cara É Ajuda pra caramba A gente aí No Na Na questão de De divulgação do canal Porque quando você dá o seu like, velho Ele fica lá na sua página Do Do Youtube lá Que você dê o like Então Cara É da hora demais Se inscreve pra você não perder os vídeos, velho É Então, cara Deixa Só dar um pause aqui Rapidinho Pronto, galera Voltei É Tô caçando alguma coisa aqui Antes de fazer evolução Pra mim fazer TM, cara É Aqui tem a Signal Beam Na Vamos ver aqui Global Se eu acho aqui Algumas que eu tô usando Charizardite aqui Opa Charizardite Seria bom Aqui, ó Esse aqui Eu tô com 16 17 agora Angardus Pincelite Magneticite Eu acho que é isso que eu falo Charizardi Eu tô com duas aqui Por enquanto Mas, cara Eu vou segurar ali Pra eu comprar mais Gengarite Eu quero fazer o primeiro Mega Eu quero fazer um Genga, velho Então, deixa eu ver Kate Deixa eu ver Kate Vamos lá Pra fazer a Mega dele Pra gente dar uma olhada Nossa De novo aqui, velho Vamos ratatar agora, mano É Deixa Aqui Vamos lá nos Pokés Deixa eu só ver Esse Genga aqui Primeiro Evolve Aqui tá faltando É Não tem dessas pedras aqui Hoje eu vou fazer Dela Ok Então tem 17 Aqui Falta 3 Falta 13 pedras Pra fazer um Genga, velho Mega Genga Então, vamos lá, cara Vamos fazer a evolução aí Do Onix Pra Stilex Evolve E Evolve Galera Então tá aí, galera Já subiu meu Power aí E já apareceu lá em cima Olha lá Zook GP On the trainer Onix Evolve And Stilex Então, cara Esse vai ser meu tanque aí Provavelmente do time, tá Eu ainda quero pegar Um Um Snorlax Quem sabe Detalhes Intimidade dele Aqui A gente tem que começar a aumentar Mais a intimidade dele Aqui Vamos até colocar isso aqui nele Vamos botar Vamos bombar ele aqui Um pouquinho Deixa eu colocar agora Aqui Deixa eu completar Isso aqui Ok Não, não Quero completar agora Ok Vamos colocar ele aqui Mais uma hora Quem eu coloco aqui Eu vou colocar o Gengar mesmo Dane-se Pronto Gengar Epa, não foi não Esqueci de escolher aqui Pronto Foi o Gengar Então, vamos colocar o Gengar Vamos colocar mais os 10 dele aqui Vamos aproveitar Vamos aproveitar e encher ele desse Desse de 1500 aqui Desse comida de 1500 Vamos colocar agora mais 2 aqui Beleza Ele já foi pro Popo 15 ali Mano É A Pokédex dele Eu não lembro como que eu faço Passa Pokédex Se tá Como que Ah não Tá no nível level 10 ainda Beleza A gente Você vai ficar aqui De boa Aí galera Os detalhes Esqueci de mostrar Cara Olha Se liga no HP O ataque dele 1370 Tá bom É Especial defesa Que é o que ele tem de melhor Aí É Desculpa Defesa física Que é o que ele tem de melhor Tem 2240 Especial ataque A gente não vai usar Então não importa muito Especial defesa 841 A speed De 562 Cara Vamos lá Deixa eu pensar Numa coisa aqui Que se eu tiver que fazer É Nele Tem que fazer desse jeito Então deixa eu dar uma olhada Nos IV dele Cara Nos EVs Na verdade Então cara Eu tô pensando Em colocar É Nesse Nesses Tilex Aí É Um pouco mais De defesa Não Um pouco mais de defesa Não Defesa Eu tenho que colocar Né Não Mas Ou Colocar um pouco mais De especial defesa E em ataque Né Vamos ver aí Depois como que eu monto ele Pra gente poder Dar uma olhadinha Direito Né Deixa eu dar uma olhada Nos golpes dele Que ele tem aqui Também Que eu não tinha olhado Esse rocktall Esse rocktall Eu não coloquei ele Eu não sei por que Eu não tô com rocktall Eu vou trocar pelo slam Vamos tirar aqui Pronto Pelo slam Apesar que slam O hit também é 75 Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada nos outros Aqui Ele tem rocktall Aqui também 95 Hit Vamos pensar aqui Rocktall Rocktall Olha Por que que eu tirei o rocktall Rocktall por 50 Negócio 90 Então o rocktall É 60 95 50 90 Então eu vou colocar aqui mesmo No lugar dele O rocktall Aqui por enquanto Tá Então vai ficar assim É Só que vamos lá Pensar em alguns golpes Pra ele aqui Né cara Como ele é um Pokémon físico Então vamos É Pensar em alguns outros Golpes físicos Aqui que a gente pode Usar Né É Vamos tentar Sem ser do tipo Rock A gente pode colocar Ice Fang Dá pra colocar Também Se eu não usar Um Pokémon Tipo Ice Que provavelmente Eu não vou usar Dá pra colocar Ice Fang Nele Ah Interessante Ele cabe as Fang Todinha nele Stone Age Galera Stone Age É um golpe muito bom Pra gente colocar nele Hum Girobol Quem sabe Quem sabe Quem sabe Um Girobol Dá Também Lógico Earthquake Vamos tentar Comprar Earthquake Também Earthquake É básico Pra gente Colocar nele Vamos pensar Aí depois Direitinho Acho que Desses golpes Estes golpes Que eu vou deixar Steel Rock Só Vamos salvar É Vou ter que gastar Um negócio Desse Mas tá de boa É Vamos deixar Vamos deixar Ele assim Por enquanto Esse golpe Aqui Pra quem não sabe Ele deixa Spikes No campo Então Quando você Faz a troca Ele muda E fala Nisso Eu acho Que ele Não ganha Roar Não Ganha Não Vamos ver Esses Pokémon Que eu ganhei Aqui Que se eu não Tiver ganhado Bom Joga Fora Esses bichos Pronto Vamos lá Release Esses dois Não tem Nada Aqui Cara Eu tenho Esse Onix Aqui Só que A natureza Dele É ruim Por que A natureza Dele É ruim Ele Quer ver Deixa eu mostrar Pra vocês Por que A natureza Dele É ruim Porque Ele é Lone A natureza Dele Então A natureza Dele Ele abaixa Minha defesa Que é o que Eu tenho De melhor Mas também Aumenta O meu ataque Tá Mas eu não Cara Eu não sei Não sei Se seria uma boa Trocar ele Que vier os detalhes Aqui Vamos ver Os EV Tá Tá vendo Só Apesar da defesa Física dele Ser 31 Então acho que Vai compensar Compensa A diminuição De defesa Do natureza Com o ataque O que vocês acham Aí galera O que vocês Acham O que vocês Me aconselham Também Não sei como Você Vê o jogo Aí Tá Mas ele É quase Perfeito Tá Quase Perfeito 31 É O que você Acha De eu trocar De eu não Trocar Pensa aí Também Você pode Me falar Tá Se eu consigo Se eu acho Que eu consigo Pra quem Tá mais avançado No jogo Do que eu Tá Porque vamos Ver aqui Na fusão Também Vamos lá Fusion Aumenta Vamos colocar O Steelix Olha Tá vendo Vamos Vamos Supor A gente Coloque Esse Steelix Aqui Olha Ele vai Diminuir No ataque Diminuir Na Speed De Speed A gente Não vai Usar Muito Tá vendo Mas o resto Por aqui Vai Então Não sei Cara Não sei Vocês já tentaram Fazer Passar Intimidade Aqui Custa o que O negócio Desse aqui Não tem Nenhum Então Não dá Pra Passar Então Velho 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 Velhos Qualquer Coisinha Depois Eu trago Outro Vídeo Fazendo Fazendo O teste Do Steelix Tá Galera Qualquer Coisinha Eu faço Depois Fazendo O teste Com Steelix Deixa eu Ver aqui Se tem Alguma Coisa Interessante Pra Mim Por Queria Tanto Um Mud Keep Velho Então Deixa eu Ver Quem Tá No Safari Aqui Também Cara Se eu Compensa Se eu Pegar Depois Dragonite Velho Eu não Sei Se eu Pego Dragonite Geral Tá Pegando Dragonite Cara Eu Não Tenho Minima Ideia Se eu Pego Se eu Não Pego Ele Agora Esse Pin É Interessante Cara É Não Sei Acho Que Eu Não Vou Pegar O Dragonite Não Eu Acho Que Vou Pegar Um De Pokémon Tipo Dragão Acho Que Vou Pegar Um Gachomp Então Galera Valeu Então Fica Assim Esse Foi O Vídeo De Hoje Se Você Gostou Do Vídeo De Deixa Um Joinha Compartilha Esse Vídeo Com Seus Amigos Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Vídeo Galera Fui